E a Raíssa que ganha a medalha de bronze aí, né, gente? Olha que legal, ela ganhou a medalha de bronze aí no skate, né? Medalha linda dela aí, conseguiu aí nos últimos minutos aí. Muito feliz a Raíssa. Ela que é o fenômeno, né, gente? Aí no skate, né? Que legal. E também teve mais medalha no judô. William Lima é o nome dele. William Lima, esse aqui, ó, ele conseguiu uma medalha de prata. Medalha de prata pro William Lima. Medalha de prata. E também teve mais uma medalha feminina aí pra Larissa. A Larissa aí que ganhou uma medalha de bronze. Ganhou uma medalha de bronze aí no judô feminino. Três medalhas hoje, hein? A Raíssa no skate, o William no judô masculino, e a Larissa, conhecida como a Pimentinha aí, né? Segundo o apresentador aqui da televisão, da Globo. Conhecida como Pimentinha, ganha aí a medalha de bronze. Três medalhas hoje, que legal. Aí, vai Brasil! É nóis! E deixando o Brasil aí em décimo terceiro. Primeiro é Austrália, segundo Coreia do Sul, terceiro é China e Japão. Quinto, França. E o Brasil tá em décimo terceiro aí com três medalhas. Uma de prata e duas de bronze. Que legal, né, minha gente?